Mariana Ximenez, posa de maiô em nova campanha publicitária. Na TV ela brilha como Clara, a malvada que ficou boazinha e até tem feito o público chorar na novela Passione. Mas o TV Fuxico mostra agora a bela Mariana Ximenez em momentos bem diferentes do que nós estamos acostumados a ver na telinha. Trata-se de um making-of da nova campanha criada para promover a coleção Alto Verão da Arezzo. Mariana aparece em clima de praia, dividindo sua beleza com golfinhos, baleias e patinhos infláveis. O astral descolado e divertido agradou a bela que declarou. Foi muito divertido filmar essa campanha com o mestre Giovanni e sua talentosa equipe. Fiquei encantada com a proposta lúdica, leve e com muita bossa. A direção é do fotógrafo Giovanni Bianco, que conseguiu extrair o melhor de nossa estrela. Com tanto charme, não é de se estranhar que esta seja a quarta vez que a atriz atua como garota propaganda da marca. E até a próxima.